Onde estão os anjos de plantão? Olá telespectadores da TV Cidade, eu sou a Leti Mizzi e hoje em homenagem ao influencer Jay-Z e seu cão Shura Stay, nós temos aqui uma turma de peso que tem uma história muito parecida. As meninas que vieram lá do Pará, a Camille, a Aure e a Emily. É uns nomes difíceis, né? As meninas aqui, posso dizer que estão representando o Jay-Z. Elas têm uma história bem bacana aí pra contar pra nós. Vamos ver, vamos começar por quem? Pode ser por ela, né? Meu nome é Camille, eu sou do Pará, de Nova Tiboteua. Vim pra cá, pra Falpilha, atrás de emprego, da Melhora, só que acabamos nos acostumando. Então, estamos voltando pra cidade, só que antes de ir, a gente arrumou uns petzinhos, uns filhos de quatro patas. E a gente ama demais, então a gente não quer deixar pra trás. A gente tá aí, estamos dando jeito de levar os nossos cachorros, que são filhos, pra gente, de quatro patas. E essa história da gente é mais assim, a gente sempre gostou de cachorro, desde criança. A gente sempre teve bastante cachorro. Pra cá a gente só teve um. Mas, assim, é mais pelo fato de estar levando, trazendo, por isso. Senão, a nossa casa também tava cheia, né? Tava cheia também. Também. A gente ama demais cachorro. A Nala, pra mim, é uma filha. Meu Deus do céu, amo demais ela. E é, mais ou menos, o estado da gente é essa. De voltar pro estado do Pará, pelo fato da gente não se acostumar com o frio. Algumas dificuldades que a gente tem, que lá é bem mais quente. Mas, por isso, a gente tá voltando por isso mesmo, mas a gente gostou muito daqui. É uma cidade bem legal. Aonde o pessoal gosta bastante de cachorro, antes que a gente não vê o Pará, essa ONG. É o pessoal que ajuda. O pessoal daqui são bastante acolhedor também. A gente vê muita coisa de cachorro. Então, a gente acabou meio que se identificando nessa parte da ONG, do cuidado que a gente vê. Aqui que tem os lugares, os shoppings, caceitos, o parque. E essa parte de ir pra lá pro Pará não tem, né? Sim, sim. Assim, muito. Não sou de falar do meu estado, mas... Não, não, claro. Mas a ONG, é pra cá, essa parte do cachorro é bem mais envolvida. Sim, sim. Poder ir no shopping, lá em Caxias a gente foi. E a gente viu os pessoal andando com cachorro e a gente disse, gente, que legal, né? Que sonho, né? Não é isso. De se poder sair com o teu pé, de passear e sem o pessoal estar olhando ou falando alguma coisa do tipo. É bem legal, assim. Essa parte eu gostei muito daqui também. O pessoal daqui acolhera a gente bastante. Sobre a ONG e outras coisas a gente ficou muito... Não é dificuldade, é só o frio mesmo. Só isso e pronto, mas fora isso, foi muito legal. E vocês estão aqui há quanto tempo? Tem um ano, né? Todo mundo fez um ano, um ano e mês. E vocês pegaram o inverno mais rigoroso dos últimos tempos, né? Por azar. Por azar, né? Mas foi uma experiência bem legal também, né? Pra quem nunca viveu, assim... Néve, frio, essas coisas, foi bem legal também. Que bacana. E você, então, é a Auri. Auri. Sou a Auri. A gente tem, na verdade, um cachorrinho. A gente encontrou no portão da casa da Camille. Aham. E a gente resolveu adotar ele. Aham. E... A gente ama demais ele. Ah, imagina, né? A gente também não vai deixar ele de jeito nenhum. A gente vai levar, não damos jeito já. Sim, sim, sim. E a Auri, vocês chegaram a trabalhar? Você chegou a trabalhar também? Sim. Como é que foi? Sim, a gente tem. A gente trabalha ainda. Ainda estão trabalhando aqui. Aí... Que bacana. Não, isso é importante o pessoal saber. Até o pessoal que ir lá do Pará, né? Vai escutar vocês, né? Que daqui a pouco eles também tem curiosidade de vir pra cá, né? Seja frio. É frio, mas é bom, né? É frio. Ah, eu achei aqui lindo. Aqui é muito lindo. É, bacana. É... Se come bem, né? Se passeia bem. Sim. É diferente. É diferente. É, total diferente a cultura, tudo. É tudo diferente. Tudo é uma descoberta nova. Tudo, com certeza. Ai, mas eu adorei aqui. Espero voltar. Ah, com certeza, né? Elas já estão indo. É. A gente está indo, mas querendo voltar. É, que às vezes, né? Não adianta. Tem que fazer isso, né? Vamos voltar, mas daqui a pouco não. É lá que a gente quer. Vamos pra lá. E você, Emily? Conta pra nós. Meu nome é Emily. É, eu tenho foco pilha há um ano. Aham. A minha irmã veio na frente. Ah, sério? Logo depois, veio eu e ela. Chegamos em junho. Aham. Bem no auge do frio. Meu Deus. E em junho, lá no Pará, é verão. Sério? Saí dos 30 graus e chegar aqui um. Meu. É, bem complicado. Um negativo, né? Exatamente. Chegamos e logo de primeira... No ano passado, é um frio bem intenso também. E logo de primeira, veio a neve. Bah, que barra. Aquela coisa. Aí, a gente se estabilizou e tudo mais. E numa certa tarde, a gente estava na casa da minha irmã. Essa que fala, Emily, vem ver o que apareceu aqui no portão. Quando eu olhei, aqui... Ai, meu Deus. Uma bombinha. Mas estava meio maltratada. Estava sujo, tinha carrapato e tudo mais. Mas eu vi, eu me apaixonei. Aí, tinha... Ele seguiu dois meninozinhos, duas crianças na rua. Aham. Aí, eu cheguei assim, de quem é esse cachorro? O menino disse, ah... Ele seguiu a gente. Olha que lindo. Aí, eu falei, eu posso ficar com ele? Aí, o menino disse, tá brincando comigo? É 10 reais. Ai, mas olha. Aí, eu olhei pra ele, assim, então tá, eu vou ficar com ele. Amanhã, tu vem aqui. Tá. Desde então, é o nosso filho. Com certeza. Tobias, o nome da peça. E é uma coisa inexplicável. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, tu faz isso pelo cachorro, é só um animal. Não, pra mim é diferente o que eu sinto por ele, sabe? É um filho mesmo, tipo, ele dorme comigo, ai, tá frio, eu enrolo ele, tô de um lençol, ele... Só falta falar, né? Falta falar. É. E às vezes, fala com os olhos, assim. Eles falam, falam. Com certeza. É. O amor, a gente cria neles, assim, né? Sim. É inexplicável. Quando eu chego do trabalho, eu já vi aquela coisa correndo na minha direção, assim. Saudade, né? Saudade. É muito bom. É muito bom. Às vezes, faz as coisas... Todo cachorro tem o seu lado, né? Claro. Chega em casa e rasga um ursinho dele, um coisa de mais. Normal, né? Não, tem como não se apaixonar mais ainda, sabe? O amor que eu tenho por ele vai só aumentando a cada dia. Só cresce. Aí a minha irmã agora tá grávida, né? Tá esperando o meu primeiro sobrinho e ela voltou, né? Primeiro foi ela. Vamos voltar a parar. É logo em seguida. Então, a gente vai. É. Aí tem a Nala, que é a cachorra dela, que não deixou a gente voltar, né? Sim. Então, ajeitando tudo, correndo atrás pra ver se a gente consegue um jeito mais... Porque pra transportar um cachorro de porte grande é muito mais difícil. Sim. É bem burocrático, né? É. É muito mais difícil. Então, a gente tá aqui ainda, já era pra gente ter ido embora. Em função da cachorra. É. Em função da cachorra. Olha só, gente. Sem contar que... Porque não tem como, né? Claro, claro. Tem uma diferença muito grande. Tipo, a Nala pesa 23 quilos. O meu pesa 6. Ai, meu Deus. Ai, o nosso, digamos que é bem mais fácil, né? É bem mais fácil de... Sim, claro, claro. De transportar. É isso, mas eu pretendo, a gente pretende sim voltar. O povo é muito acolhedor. Que bom que vocês gostaram. A gente chegou numa época difícil, digamos, do frio. A gente não tinha noção até então do que era frio. Sim, aham. A gente chegou e sentiu que é realmente... Pessoal, tipo, super ajudou. A gente recebeu bastante ajuda. Super ajudou. Eu não tenho o que falar. Eu pretendo voltar mais vezes. Quem sabe o Loura na frente morar também de novo aqui, sabe? Sim, sim. Meu plano é esse. Mas hoje eu posso... Se a gente voltar, a gente traz o Tobias de novo. Sim. Assim, agora vocês já vão... Já sabem como vai funcionar, né? Sim, eu tô falando a Laura e hoje, eu disse que quando a gente já tá especialista em viajar com cachorro. Com certeza. Delas são mais fáceis, mas eu já sei por onde ir e outras coisas. Com quem falar, o que comprar. Como ela falou, a gente foi em Caxias, no shopping. Aham. Eu vi lá uma plaquinha. Seu pet é bem-vindo. Eu olhei pra ela e falei assim, por que a gente não trouxe Tobias? Sabe? Porque no Pará... Claro que tem lugares que é seita e tudo mais, mas é um pouco mais difícil. Aham. Sim, sim. É bem mais restrito, assim. É. A circulação deles, né? Lá, a gente andando, aí ver vários cachorrinhos, a gente fica apaixonada. E olha o cachorrinho, olha. Sei que é muito bom, meu Deus do céu. É, não. Tem restaurantes, né? Que aceitam. É, não é muito bom. Imagina, hoje em dia tem até creche, né? Tem creche. Tem creche, né? Tem lugares, né? Eu falei com a Emily, disse, Emily tem creche ali. Aham. Aí a gente, vamos deixar os cachorros lá, pra ir no dia, né? Só que a nossa diversão é eles, né? Sim, com certeza. O dia da casa eles, então a gente nem fez questão de deixar muito, assim. Sim, sim. Na creche. Por enquanto, né? Vai saber amanhã, depois, né? Que vocês voltarem. É. A gente para, assim, pra pensar, né? Tipo, na questão, ah, vamos deixar os cachorros, assim, numa creche. A gente fala assim, mas o que é que traz alegria pra ele dentro de casa? É, tipo, ele passou, acho que uma tarde na casa da minha irmã. Aham. Eu já fiquei assim, meu Deus, que uma saudade dentro de casa. Que incrível isso, né? É incrível. Olha só quem tem, sabe? É, só quem tem sabe. E fica um vazio, essa é a palavra, realmente. A minha, ela é bem sapeca, tipo, eu tava abrindo todo um bombonzinho, um dia que ela foi fazer a castração dela. Aham. Aí eu me parei pensando, eu disse, gente, se ela estivesse em casa, ela tava me olhando já, abrindo a varinha. Tipo, assim, cadê o meu penado? Tipo, é isso. E eu me vi ali, gente, como que a Nala faz falta na minha vida, assim, no dia. Eu lá, eu cheguei, fui, não tem um mês que eu fui pro Pará, né? Sim. Voltei agora. Eu chegava lá, eu chamava meus sobrinhos de Nala, assim. Chamava os outros cachorros de Nala. Ah, eu te perdi. E disse, gente, como é que é isso? Às vezes eu deitava, eu falava assim, eu disse, vem deitar, Nala, na minha cabeça, sabe por que é o que eu costumo? Que ela dorme com a gente também. Mas sim, a rotina, né? Grande, né? Mas ela sempre deixa, porque ela dorme com a gente. Às vezes eu falo com ela, eu disse, Nala, vem deitar, né? E ela vai, deita e dorme sempre. Entendem tudo, né? Tudo. A Nala, ela é muito inteligente. Tudo que ela sabe, você não ensina em nada, o lugar dela fica com o colo. Sim, eles são, na verdade, eles são humanizados, né? Porque eles estão com a gente, então, não adianta. E eu costumo dizer, né? Que o ser, ele é fruto do ambiente que ele vive. E o animal não é diferente, né? É verdade. Assim, para os telespectadores entenderem quem é a Nala. Então, as meninas estão aqui hoje em função da Nala. Porque a Nala foi adotada, foi uma cachorrinha que alguém pediu para a ONG dos Peludos postar no Facebook. E elas ficaram com muita dozinha dela e disseram, não, agora ela vai ter uma família. Então, pegaram a Nala, já tinham o Tobias, né? Não. Não, ainda não tinha. Ah, o Tobias chegou depois. Ah, sério? Sério. E a Nala, então, só que a Nala é uma cachorra que ficou grande, né? Então, vejam bem, a Nala é uma cachorra que ficou, ela tem, o que, um ano? Tem, um ano. Ficou forte, médio para grande e nem assim as meninas que são lá de outro estado vão abandonar. Geralmente as pessoas dizem, ah, cresceu, não dá para apartamento, né? Ah, cresceu, né? Mas aí, aqui, então, infelizmente não deu para as meninas, elas vão voltar e elas pediram ajuda para a ONG, né? Para conseguir, porque é muito burocrático, precisa de uma caixa que tem um valor considerável, muito grande, né? E a Nala também não estava castrada, porque ela até foi castrada, né? Então, ela estaria aqui hoje conosco para todo mundo conhecê-la, mas infelizmente ela está em recuperação, né? E não pôde, só que, então, por isso que é memorável, assim, o que vocês estão fazendo, é uma coisa maravilhosa para as pessoas entenderem que, como disse o Jayce, né? Do cachorro dele, que o cachorro, ele não precisa de espaço, ele não precisa, ele precisa de um dono que ame ele e que dê carinho para ele, né? Que foi exatamente o que as meninas, exatamente o que elas estão fazendo, né? Com os cães que elas adotaram aqui, porque lá vocês tinham também, né? Tá, sim, bastante. Tem. Você tem lá? Sim, a gente morava junto com a nossa avó, a gente tinha no máximo que a gente teve, foi 10 cachorros. Não, moço. Já que ele amou desde... Só que eles foram, só no velhinho, né? Sim, claro. Aí hoje eu acho que a gente tem o quê? Acho que uns 5. Uns 5, né? Hoje já, os cachorros já que ficaram velhinhos, já morreram de velhinho. Sim, claro, claro. Essa semana morreu uma de 13 anos. Olha só. A minha tia, a Nina, foi muito triste também, mas a tia sofreu bastante. É que é uma vida, né? Tipo assim, ela viu a gente... É uma vida. A minha avó, eu tinha o quê? Uns 5 anos, quando ela era... A minha tia pegou ela, que ela tinha... Eu lembro muito bem quando a minha tia pegou ela também, de uma... Tava no shopping, mas ela tava pra doação, né? Ah, sim, nas feiras de adoção. Aí, ela acabou falecendo essa semana. Mas de velhice também. Sim, sim. Deitou ali, e dali ela... Descansou. Foi. Mas foi bem triste. Mas a gente sempre teve muito cachorro. Sim. Gato. A gente já teve cavalo, a gente já teve papagai. Ai, que maravilha. Tudo de coisas assim. A gente sempre foi de muito animal. Teve coelho, tudo. É, porque... Fazem parte da família. Sim. É, porque lá é no interior do Pará, né? Sim. No interior lá... É Nova Timboteu. Nova Timboteu. Nova Timboteu. É, olha só. E, calma lá, tipo, um sítio também, não é muito grande. Ah, que legal. Então, a gente... Sempre, sempre, sempre... Não tem como não ter daí. Sim, sim. Nossa, aí é um paraíso, né? É, muito bom pra mim. Um cachorro. Jorge. Ai, o Jorge. Ele tem, acho que já tem uns 10 anos. Ele foi teu presente de 15 anos, né? Olha só. Foi, foi meu presente. Presente de 15 anos. Minha tia me deu. Que bacana. Você que tá lá. Forte. Brincando lá com a coquinha. Ah. Hoje ele já tá bem velhinho. É. Ele já fica mais um adeiro. Ah, sim, né? Já. E você tem lá? Ah, não. Ah, você não é? Eu não tinha gato, né? Sim, eu tinha um gatinho, mas aí não sou... Era tão, assim, como um animal, sabe? Eu já fui gostar mais, mesmo assim. Sim, aí tu aprendeu, né? Sim. Sim, isso acontece com um monte de gente. Um monte de gente que não tinha esse tato com os animais. Aí, quando começaram a se aproximar, eu sempre falo muito em relação... Porque cachorro é um amor universal. Todo mundo gosta. É verdade. E os gatos, as pessoas têm um pouco de receio, né? Sim, o gato, ele é muito na dele. É, e as pessoas têm um pouco de medo, porque é uma coisa, assim, mais cultural. Ah, ele vai me avançar, ele vai furar meu bolo. Tem umas coisas antigas, assim, né? A minha avó também tem a majúr. É. Mas a gente é apaixonada pra outro. Que coisa boa. E eu sempre costumo dizer que quem pega um gato, nunca mais fica assim. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou cachorreira, sou gateira. Meu sonho é ter um cavalo, né? Essas coisas. Não tem espaço, né? A gente lida, claro, aí na ONG, né? Com cavalo, com tudo. Com coelho, com raposa, com o que aparecer. Urubu. Tem história, assim, pra... E pra ver, né? Que esses animais de cavalo, vacas, essas outras coisas... Até eles, que não é domesticado, que pessoas falavam, né? Mas hoje em dia eu tô criando eles com carinho. Eles ficam muito... Parece um cachorro. Parece um cachorro. A casa que quer te ver, né? Sim. Que abraça, que abraça, que eu passar o... Vejam bem, né? É uma coisa incrível, assim, né? O costume deles, eles... Tem muito amor pra dar pra gente e muita gente não vê isso. O meu marido, que é namorado, marido. E ele também, ele gosta muito. Ela é apaixonada por ele, meu Deus do céu. A hora dele chegar no serviço, ela tá lá na porta. Ela já sabe. Tá esperando. Eu falo, papai e filha. Eu falo pra ela, papai e filha, ela já fica me olhando. Aí eu vou na bota, né? Aí elas não sabem o nome das meninas, sabe? São as meninas. Ai, meu Deus. Eu falo assim, as meninas, filha, ela fica, vai, tem o ver, né, gente? Gente, é uma coisa incrível. E o meu marido também, ele gosta muito de cachorro. Ele pra ela, meu Deus do céu. Quando ela... No frio, ele... Quando ela pegou ele, quando ela chegou, ele lavava todas as roupinhas dela. O lençol dela, ele lavava, botava lá. Gente, gente, ele é muito, assim, muito cuidadoso. Ai, como é bom isso, né? É apaixonado. A parte da nossa família também, a família dele, a mãe dele também tem dois. Ela mora no Mato Grosso. E ela também, pra onde ela vai, ela leva os cachorros dela. Tem a casinha deles e vai e leva e é o costume, sabe? E aí a gente falou pra lá, a gente vai embora. Aí ela falou assim, traste de arrumar a casinha da Nala pra levar ela. Não pense disso, não. Isso nem passa na nossa cabeça de levar. E a mesma coisa minha mãe, né? Que ela é louca por cachorro também. Ela falou assim, é, traz a minha netinha que eu quero conhecer, né? Ela tá tendo a conhecer os dois. O Tobias e a Nala, né? O Tobias também é uma piada. Mas a mamãe traz o meu neto que eu quero conhecer. Ela deu. Não sei. Vamos levar. O amor que o Tobias tem pela Nala e a Nala tem pelo Tobias. É incrível, né? É incrível. É incrível. Esses dois se gostam muito. Quando eles se veem, meu Deus. Cresceram juntos, né? Cresceram juntos. Ai, que legal. Você que é o amor. A gente fala por vezes, a Nala, vamos na Nala. Ele já sabe. Ele não sabe mais nada. Só é a Nala. Só a Nala. Só a Nala. Então, quer dizer que a mãe de vocês aí tá faceira. Porque é cachorreira, né? Vocês vão levar dois anjinhos maravilhosos pra casa. É, com certeza. Estão aparecendo num programa de televisão de bicho. É, cachorro, gato, né? Então, vocês estão voltando pra casa, né? No caso, entre aspas. Então, é, e uma surpresa, né? Uma surpresa pra ela. Que a propósito, né? Meus parabéns. Obrigada. E vai nascer lá, né? Não vai nascer aqui no frio. Mas quem sabe venha pra cá. É. Mais adiante também. Dois anos, quando eu sou amarelazinha. Falando da parte das crianças, a Nala, pra vocês verem como ela sente. Ela deita na minha barriga. Ah, mas eles sentem, com certeza. E o neném, ele chuta. E sabe que é a Nala, entende? Aí eu falo assim... Nossa, isso deve ser emocionante, né? Porque é seu primeiro filho. Nossa, deve ser emocionante. Eu falo assim, não, tu vai cuidar do neném. Ela fica me olhando. Não sabe o que é. Mas é tipo assim, a gente já vê que ela já sabe que tem alguém ali. Não, ela já sabe. Claro que sabe. E fica cheirando e sabe coisa dela. Meu Deus do céu, ela tá muito apegada comigo desde quando, acho que eu descobri a gravidez. Ela tá assim... Uma sensibilidade, tem uma sensibilidade sem explicação, né? Eu deito na cama, ela vai, deita e bota a cabecinha dela perto da minha barriga. Olha só. Aí o neném fica doido dentro da barriga. Sim, imagina, né? Aí eu já vi que o amor é de dentro da barriga. Com certeza. E já sente ela também, né? É uma energia boa, né? Muita gente falou assim, ah, como é que tu vai fazer com uma criança, com um cachorro tão grande? Porque a Nala, ela é grande, né? Sim, sim. E ela não tem noção do peso dela, ela é cheia e enchida. Ah, ela é uma bebêzona. É. Ah, o que é que tu vai fazer com esse cachorro? Será que não engoliu o neném? Ai, meu Deus, gente. Mas é isso, infelizmente, que as pessoas pensam. É, eu falo assim, né? Eu falo assim, ele vai ter que se acostumar com ela e ela vai ter que se acostumar com ele. Quando ele chegou, ela já tava? Sim. Então, os dois vão ter que se acostumar ali e viver, porque a Nala também é minha filha. Com certeza. Um amor que a gente sente por eles é inexplicável, né? Sim. A gente vê, num caso desse homem que tava viajando, o mundo todo com o cachorro dele, e vê que todos os cantos ele levou. Ele levou. Ele foi em 17 países. E aquele carinho, aquela coisa dele, toda a cidade ele levantava junto dele. Cinco anos viajando, pensa. Aí, ele já foi no estado do Pará, tem a foto dele. Olha só. No verão peso, né? Sim, nem o mosqueiro. E o mosqueiro. Olha só. Na praia. Aí, tipo, pra quem gosta de cachorro, isso emocionou muito, né? Porque o amor, que a gente sabe, é muito grande. É muito grande. Então, entende o amor que ele sentia, né? É o que ele sentia. Sim, sim. Sabia a necessidade dele estar ali do lado dele, né? Claro, claro. É o conforto pra ver que ele não precisou de ninguém do lado dele, mas o cachorro dele tava ali. Tava ali. Porque quando eu acho que tu tem um cachorro, o amor que ele sente, porque tu faz sentir uma pessoa, assim, muito mais importante. Com certeza. Aquele jeito que eles te olham, aquele amor. A alegria. A alegria dele é muito contagiante. Então, a gente sabe a necessidade dele estar ali, levando o cachorro dele todo o tempo. Sim, vocês conseguem sentir isso. É, a necessidade dele de ter o cachorro dele do lado dele. De ter junto, né? É, e você, principalmente, eu digo ela pela sensibilidade, que eu acredito que como uma mulher, eu não sei isso, né? Mas eu acredito que como uma mulher, quando estiver grávida, quando está grávida, eu acredito que consegue captar coisas que a gente não consegue. É, é verdade isso. Eu acreditava também. É, mas eu acredito. Eu não era nada sensível. É, a sensibilidade, porque olha essa energia boa da Nala ali, né? E ela já sabe tudo. E ele já sabe também. Como é que é o nome dele? Pedro. Pedro. Ah, o Pedro. O Pedro, ele já sabe tudo também. Sabe. Já sabe quem é a Nala, claro. Já sabe, já sabe. E ela teve também uma gravidade psicológica. Tu acredita? Sério? Teve. Mas olha, deu ruim. No dia do castrar, a médica falou, a Luciana, ou ela estava grávida, eu disse não, porque ela não tem contato com o cachorro, só o Tobias, mas o Tobias parou de em casa, né? Sim, sim. E, então, era psicológica. Ela estava com leitinho na teta dela e tudo. Ah, é psicológica, sim. Mas agora já tomou o remedinho dela e passou. Tá aqui. Será que ela colocou na cabeça dela que eu estava grávida e ela também? Mas olha, gente, vai saber, né? É, tipo, gente, ficou uma gravidez psicológica dela. É, querida, mas olha só. É, e agora eu estava pensando, eu li qualquer coisa que o Jayce, esse, o cachorro dele teve algum problema, não sei se foi em função da idade. Ele era bem velhinho já, na cara dele já. Que ele meio que teve algum problema ali de perder as patinhas de trás, do que teve um vídeo que mostrou que ele estava lá fazendo, levou para veterinário, fez fisioterapia aí, tu vê, ele não desistiu, né? Nesse momento ele poderia, não, peraí, eu acho que eu vou doar ele, vou, né, não dá para seguir com ele, não, né? E foi mesmo assim. E foi mesmo assim. E eu acho que o cachorro ficou bom, né? Não, abandonou. É de quem ama de verdade, né, que sabe, porque tem gente que tem cachorro, mas na primeira... Dificuldade. Na primeira dificuldade, abandonou. Exatamente. E não é assim, para mim, né, pode ser por mim e pelas meninas, assim, que é essa prova, né, que a gente vai voltar para o Estado, mas... Com certeza. Eu não vi, a gente não viu nem a nossa passagem ainda, mas a dele já está, entendeu? É, casinha, tudo mais, já está de olho, porque a minha preocupação, acho que estava muito pensativa, né, nessa questão, né, tipo, de chegar no aeroporto e falar, ah, ele não vai poder embarcar, eu fico. Sim, sim. A gente ainda está com um certo medo, né, de na hora dar errado lá. Porque, meu Deus do céu. E agora, como é que está a situação no embarque, né, que eles vão, então, na gaiolinha, né, mas e aonde fica? A mala vai... É igual uma mala, né, despachada. Sim. O Tobias vai... Vai dentro, por gente. Ah, por causa do peso. Ele pode até 10 quilos, né, dentro do avião, ele pesa 6, a casinha não vai chegar. Só que em cada avião, nós só 8 cachorros, porque vão ter aquele cuidado, né, pelo que aconteceu com a outra cachorrinha fugiu, né. É isso. Mas vai só 8 cachorros e no avião, né, pra eles terem o maior cuidado. Acho que hoje em dia tá mais, assim, tipo, a casinha, tem que ser mais coisa, muitas coisas. E, de repente, até uma ideia, não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, mas a gente se preocupa, né, colocar uma coleirinha com um telefone de vezes. A gente já viu isso hoje, né, já tá fazendo. Já fazendo, né, porque... Ou botar na casinha, assim, alguma coisa... Não, bota também. É, mas... Bota na casinha também, né. Sim, pode acontecer, né. Nesse caso, aconteceu que perderam a cachorrinha em São Paulo. Isso. Eu vi o desespero do dono, aquilo me doeu, sabe, porque... Claro, com certeza. Porque é um filho, já imaginou um filho perdido, assim, e tu vê pelas câmeras de segurança como viram a cachorra saindo de dentro do carro, do aeroporto. Alguém maltrato, porque hoje em dia o maltrato, a gente vê, a gente fica, meu Deus, como um ser humano tem coragem de fazer isso. Mas o ser humano faz com o próprio ser humano, então, né, infelizmente, né. Infelizmente, muito. E esse frio, né, que tá aqui no sul, tem que se preocupar mais. Tem, tem que se preocupar. Então, a mantinha ali a mais, porque o frio dóna a gente. Claro. Que se protege. Que a gente consegue se virar, né. Se consegue se virar, toma algo quente ou... Claro. Agora no animal, que não consegue, ainda mais se tiver amarrado, coisa do tipo, é bem complicado. Exatamente. É o que a gente sempre diz, né, nesses frios intensos, se a pessoa vê, faz alguma coisa, faz alguma coisa pelo animal, né, pra ele não morrer de frio, porque ele morre de frio. Uma vez as pessoas diziam, ah, o bicho sabe se virar, ah, o bicho não morre, o bicho não sente frio, sente, gente. Tudo mudou, né. A mesma coisa que os atropelamentos, né. Tudo, os animais simplesmente são atropelados, porque tem muito carro, muito carro. Eles não conseguem mais sentir o cheiro ir pra casa quando ele se perde. Então as pessoas têm que entender que tudo mudou, né. Se alguma coisa danada se soltar e não voltar pra casa e não achar, e ela é bem medrosa, tipo assim, ela não é acostumada com outras pessoas, assim, e ela fica, ela é bem agitada, mas quando eu, ela vê que não é o... Sim, que não é o... Quando eu vi que ela não conhece, ela fica assustadinha, né, no dia que eu fui buscar ela lá no... Na clínica. Na clínica, ela tava bem assustada. Sim, normal, né. Falei, não, filha, o homem chegou, porque ela saiu, né. Sim, sim. Se não, ela não tinha saído. É que nem, eu tava conversando com a Áurea também, se a gente, se por um acaso, assim, o Tôbia se soltasse, ele não, acho que ele não iria conseguir ver um dia na rua. É, mas não vive, não, com certeza. Não iria, não iria. Não, Elisa, mas ainda mais, nossa, bem cuidados, né. Ação toda hora, ação toda hora. É, roupinha, tudo, a... O Tobias tem um guarda-roupa, não. Mas olha só... Sim, o Tobias tem vários looks. Ai, que legal. Muito bem, então, meninas, infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim, eu gostaria novamente de agradecer, né, vocês terem vindo, é muito importante esse... as pessoas verem isso, esse relato que a gente tem que fazer o bem, não só pras pessoas, né. Sim. Então, tem que fazer o bem pros animais, pra... na verdade, pra tudo, pra tudo, né. Tudo que a gente puder ser, usar da bondade humana, né, mostrar que a bondade humana ainda existe. Sim. Né. E também queremos, novamente, aqui, o que eu vou dizer, né, do nosso amigo, amigo, né. É um amigo, né, gente, porque é amigo dos... é amigo do cachorro, é nosso amigo, né. O Geis, então, infelizmente, né, é uma forma da gente homenagear ele, mostrando que, graças a Deus, tem mais pessoas como ele no mundo, né. É, isso aí. Muito bem, então, por hoje, então, é só, e semana que vem estaremos aqui com mais Pro Animal. Onde estão os anjos de plantão?